Eu quis te procurar, queria te encontrar, dizer que ainda te amo. Queria descobrir, e de você ouvir, que tudo foi engano. Eu quero ver, no fundo dos teus olhos, os mesmos sonhos e desejos, sem ter fim. Quem sabe o tempo não mostrou, que o amor foi tudo que ficou, e que não há, você sem mim. Quero sentir, que tudo é como antes, quero beijar os teus lábios errantes. Me embriagar, matar esse desejo, é no fogo da paixão. Tentar recomeçar, e assim recuperar, o tempo que perdemos. Errar e acertar, e até reconquistar, as coisas que tivemos. Quero sentir, que tudo é como antes, quero beijar os teus lábios errantes. Me embriagar, matar esse desejo, é no fogo da paixão.